Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, existe uma concepção, uma crença, né, é melhor Uma crença em pessoas mais místicas De que existe o famoso pacto com o diabo, né? Os evangélicos espalhavam muito isso antigamente De algumas pessoas famosas, como a Xuxa, né? Diziam até que se você pegasse o disco da Xuxa e rodasse ao contrário Você ouviria a voz do diabo, né? Uma vez eu fiz isso, peguei e rodei ao contrário assim na vitrola Saiu uma voz assim Ô cara, ô cara, eu não estou com medo Pegou coisa aqui Enfim, bolsonaristas, mimizentos, me xingando em 3, 2, 1 Aí continuando o assunto E algumas pessoas ligadas ao ocultismo também acreditam em pactos, né? Com seres metafísicos, né? Espirituais, etc e tal Eu vou me ater aqui nesse vídeo só do argumento dos evangélicos, tá? Porque eu acho meio curioso Acreditar Que se existisse um diabo, um ser do mal Ele ia ter esse poder todo de transformar uma pessoa rica Porque segundo a Bíblia O dono de todo ouro e toda prata é Deus Tanto que o próprio rei Salomão Que segundo a Bíblia era riquíssimo Quem transformou Salomão num rei rico foi Deus Não foi nenhum diabo Tem até uma passagem na Bíblia que eu já mostrei aqui pra vocês Que é sobre o rei da Babilônia Nabucodonosor Ele fala assim Hoje eu sou dono de vários reinos e de várias fósseis Porque o Senhor me deu tudo isso, né? Ou seja, Deus enriqueceu Nabucodonosor E deu todos os reinos da terra Inclusive essa expressão Ela é bem parecida com a expressão da tentação de Jesus no Novo Testamento Mas eu vou chegar lá daqui a pouco, tá? Então é engraçado que a Bíblia fala que Deus é o dono de todo ouro e toda prata Então, o diabo ia dar o que pras pessoas? Que poder que ele teria por fazer alguém ficar rico? O diabo ele é dono de algum banco? É dono de um poço de petróleo? Alguma coisa do tipo? Porque não faz o menor sentido Mas algumas pessoas acreditam que sim Segundo ponto A troco de que o diabo, se existisse Ia pegar uma pessoa completamente insignificante E transformar essa pessoa numa pessoa rica da noite pro dia mediante um pacto O que o diabo ia ganhar com isso? Ah, Ronaldo Aquela pessoa vendeu a sua alma Tá, e que valor que tem isso pro diabo? Num planeta com oito bilhões de pessoas Que nós chegamos nessa marca O que uma alma de um Zé Ninguém Ia importar pra um diabo? Sendo que, tecnicamente, na lógica cristã Praticamente a metade do mundo Ou mais da metade Já tá condenado ao inferno Se você pegar ali, primeiro, Coríntios 6, 9 e 10 Vocês vão ver que todos nós, ali, segundo Paulo Já estamos condenados ao inferno Os assassinos, beberrões, ladrões, homicidas, efeminados Sodomitos, não sei o que Todo mundo já tá condenado ao inferno por um motivo ou outro Então, se todo mundo comete um pecado ou outro A troca de que o diabo ia gastar um capital financeiro gigantesco Pra pegar uma alma de uma pessoa insignificante Como, por exemplo, a Xuxa Antes da Xuxa ser a Xuxa, o sucesso Ela era só uma pessoa comum Era a Maria da Graça Meneghel Uma gaúcha que vinha lá do interior do Rio Grande do Sul Que ninguém nem sabia que existia e nem quem era Então o diabo ia gastar toda uma fortuna Pra comprar uma alma de uma pessoa lá do interior do Rio Grande do Sul Que ninguém nem sabia quem que era Não faz o menor sentido, né, pessoal? Pra quê? Agora, o Novo Testamento diz ali Que na tentação de Jesus O diabo fala pra ele Ele mostra todos os reinos da Terra E fala pra ele Tudo isso te darei, se prostando-te me adorar-lhes Era a fogueira santa do diabo, né? Se você der o seu tudo Eu vou te dar todos os reinos da Terra Só que Jesus, dentro da Bíblia, ele é o cara Ele é o filho de Deus Então é claro que o diabo querer fazer um esforço Pra fazer Jesus pecar Ou idolatrá-lo Aí sim, a alma de Jesus vale a pena Não, essa alma eu quero Essa iodo, todos os reinos da Terra Em troca dessa alma Porque Deus é o maior inimigo Beleza? Agora, pra que o diabo vai criar uma de um ser insignificante Num Zé Pinguinho, um Zé Droguinha Um desempregado ou outra pessoa qualquer Faz algum sentido pra vocês? Mas tem pessoas que até hoje acreditam nessa questão Que o diabo vai enriquecer as pessoas Aliás, se alguém quiser fazer uma proposta boa pela minha alma Eu tô à disposição, tá? Só vem de privado, vem de exato Agora vamos pra questão final Dessa questão de enriquecimento Quase todos os pastores evangélicos são ricos Vamos pegar, por exemplo, o Edir Macedo O Edir Macedo começou a sua igreja na garagem da casa dele Na garagem, ele colocava lá uns banquinhos Ficava pregando pras pessoas Ele chegou a ser preso numa época Onde ele escreveu aquele livro depois O Bispo, né? Que é a foto dele na prisão e tal Onde ele alegava ser perseguido, né? E dizer que é perseguido é típico de cristão, né? Eu já falei isso pra vocês E depois ele foi construindo um patrimônio financeiro Inigualável, sabe? Astronômico O cara conseguiu comprar uma emissora de TV O cara tem um banco O cara conseguiu construir um templo faraônico aqui em São Paulo O templo que é uma réplica do templo lá de Salomão O Edir Macedo ficou milionário E era um cara pobre Aí eu pergunto pra essas pessoas que acreditam nisso Foi o diabo que fez o Edir Macedo ficar rico? Porque se pra vocês a riqueza é consequência De um pacto com o ser espiritual Então como que vocês explicam a fortuna do Edir Macedo? Aí vem aquele papo Não, ali foi Deus que enriqueceu ele, amadinho Quer dizer, quando é Edir Macedo é Deus, quando é a Xuxa é o diabo Onde é que vocês pesquisam essas fontes no mundo espiritual? Tem um Google espiritual que dá essas informações? Porque não faz o menor sentido Fora que no caso do Edir Macedo, quem fez ele ficar rico foi o diabo sim, né? Não mediante um pacto ou coisa assim Mas ele propagou tanto essa crença em diabo e demônios Que é isso que ajudou ele a levantar o capital financeiro As pessoas com medo de devorador, de demônio, não sei o que Começavam a participar de suas campanhas financeiras Algumas dando até o seu tudo E foi assim que ele fez a fortuna dele Irônico, né? E aí vem aquela seletividade, né? Se o Edir Macedo, então, na mente de um evangelho Foi Deus que enriqueceu ele E a Xuxa foi o diabo Por que o fiel não enriquece, então? Por que o fiel continua pobre? Esse fiel não é bom o bastante? Ele não é ungido? Ele não tem discernimento espiritual? Porque pela lógica, então Se esse fiel segue a Deus Deus teria a obrigação moral De fazer aquele fiel também ser rico Até porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas Deus é igual a todos Mas curioso, né? O fiel nunca enriquece Então, a troca de que Deus ia enriquecer só o pastor e não o fiel? Curioso, né? Porque, na verdade, quem está enriquecendo o pastor não é Deus É o próprio fiel Mas o fiel tem aquela ilusão De que um dia vai ficar rico que nem o pastor E cai na lábia do pastor E acaba, muitas vezes, dando o seu tudo Fazendo exatamente o oposto do que Jesus fez lá com o diabo É até irônico, né? Porque o diabo oferece riquezas para Jesus Todos os reinos da terra E Jesus fala Não, está escrito Adorará somente ao Senhor, teu Deus Agora, o Evangelho Que a primeira fogueira santa que aparece Eles vão lá e dão o seu tudo Eles não tinham que fazer que nem Jesus Falar Não, eu não quero essas coisas, não Buscar Ah, e primeiro é o reino dos céus É a palavra de Deus E todas as coisas vão ser acrescentadas Vamos buscar primeiro o reino dos céus Não teria mais lógica dentro do que está escrito no Novo Testamento? Então, é isso, né, pessoal? É meio curioso, né? Essa seletividade, né? Que os evangélicos fazem Quando eles veem pessoas não-evangélicas ricas Eles associam o diabo Sendo que, na verdade, é até um tipo de inveja, né? Porque aquelas pessoas tiveram alguma oportunidade Que fizeram elas prosperarem na vida Eu não acho, por exemplo, que uma Xuxa tenha feito um pacto com o diabo Nem, por exemplo, um Inderson Nunes Nem o Silvio Santos Eu acho que elas tiveram habilidades Sorte e oportunidades Nada espiritual Até porque se fosse assim Essa correlação de riqueza com religiosidade e espiritualidade Nós entraríamos em grandes problemas Por exemplo, tem países cristãos Vou até só dar a separação aqui de países cristãos Porque é comum também alguns blogs evangélicos Até bom, vou emendar esse assuntinho aqui no final do vídeo Eles dizem que os países mais pobres são católicos Não sei se vocês já viram isso Eles falam assim, ó Estados Unidos é rico porque é protestante O Brasil é pobre porque foi de maioria católica, né? O catolicismo, os portugueses eram católicos E eles colonizaram o Brasil E não tem correlação nenhuma O Vaticano é rico E o Vaticano é católico Então não tem essa correlação Se você pegar atualmente as duas Irlandas Irlanda do Norte e do Sul As duas são relativamente ricas E uma é protestante E a outra é católica Então não tem essa correlação como eles falam Enquanto a partida você tem locais Onde predomina o protestantismo Inclusive na própria Europa Onde eles são pobres Então não tem essa correlação Riqueza e pobreza não tem nada a ver com seres espirituais Nem com pactos, nem com essas coisas Tem a ver com oportunidade Dons, inteligência, capacidade Sorte também E uma série de fatores e variáveis Que vai fazer aquela pessoa prosperar ou não Mas sempre fatores concretos Variáveis mesmo Nada a ver com espiritualidade Ou seres espirituais Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like Isso ajuda a aumentar o alcance A atividade Tá bom? Obrigado é por ter assistido Paz a todos